Olá, amigos da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre cultura, sobre livros, que a Biblioteca traz para todos. Vamos falar sobre um poeta que completa 160 anos, um poeta hindu, indiano, da Índia, Rabin Drana Tagore, que comemora esse 2021, os seus 160 anos de nascimento. E trouxemos para a conversa conosco Sônia Zagueto, que é uma escritora, hoje está radicada nos Estados Unidos, e que está lançando também um livro sobre o Tagore, sobre um livro chamado O Correio, que ela fez uma tradução de mais de cinco anos e que vai conversar um pouquinho conosco sobre essa data e sobre o autor. Vamos falar sobre poesia, vamos falar a importância da poesia nos dias de hoje. Sônia, seja bem-vinda à Biblioteca Demonstrativa do Brasil e gostaria que você fosse recebida com um grande carinho, que espero que você possa vir conhecer a nossa biblioteca brevemente, depois de quando ela abrir de verdade, que possamos nos encontrar pessoalmente, não só virtualmente. Tudo bom, Sônia? Tudo bem, Tagore, muito obrigada pelo convite, muito obrigada à Biblioteca. É uma alegria, a Biblioteca Demonstrativa é um dos orgulhos de Brasília, e que bom vê-la de novo ativa, participante da nossa vida comunitária. A primeira coisa que eu vou fazer ao chegar em Brasília, com certeza, vai ser visitar a biblioteca, esse templo de saber, esse repositório de conhecimento. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado a você por poder compartilhar um pouquinho. Eu sei que você está em trânsito, né? Aí nos Estados Unidos, estava na Califórnia, agora está no Nova York. Fico obrigado por você dar um pouquinho desse seu tempo. Mas hoje a gente veio falar, foi do Tagore, do Rabin Granat Tagore, dessa tua ligação com esse poeta, né? Na verdade, ele não era só poeta, né, Sônia? Conta um pouquinho, primeiro, da tua descoberta do Tagore, e falar um pouquinho do Tagore para as pessoas que não o conhecem. Ok. Eu comecei a me interessar pelo Tagore porque eu, além de jornalista, fiz um curso de literatura e tudo mais, então eu sempre tive uma curiosidade natural. Eu também gosto muito da Índia, eu gosto de estudar alguns textos indianos, então juntou uma coisa com a outra e o Tagore apareceu. E é uma poesia muito diferenciada, né? O Tagore, quando surgiu no cenário europeu, ali no começo do século XX, foi um susto que as pessoas tomaram, porque era uma poesia muito diferente de tudo o que a Europa via. E, ao mesmo tempo, era uma voz ancestral, trazendo uma mensagem para a qual ninguém estava muito preparado, né? A própria comissão do Prêmio Nobel ficou bastante impressionada, né? E com aquele estilo completamente diferente, com aquela mensagem que era muito sábia, era muito espiritualizada. Eu gosto de dizer que o Tagore, ele não tem uma poesia religiosa. Não, de forma alguma, até porque a tradição da família do Tagore era ser de reformadores dos costumes, e até com uma posição bastante crítica com relação a algumas práticas religiosas, algumas coisas socialmente aceitas, mas que tinham um fundo religioso, como era o caso do sistema de castas, da opressão das mulheres, da discriminação das viúvas. Tudo isso acaba por aparecer nessa poesia do Tagore. E vem de uma embalada num grande afeto, numa grande delicadeza. E isso tomou o mundo ocidental de uma maneira avassaladora, justamente por esse conteúdo tão diferente. Mas é engraçado, Sônia, que você que me ensinou isso, na nossa conversa, e nas coisas que a gente acaba lendo sobre o Tagore, e obviamente eu carrego o nome da família do Rabin Draná. Não é? Então, e o que eu acho que o Mantu Coutinho falou, que ele foi o primeiro não-europeu a ganhar um prêmio Nobel de literatura. Sim. Essa história, inclusive, é muito interessante, porque o Tagore chegou na Europa e ele, de imediato, ele encantou muito um poeta irlandês, que mais tarde se tornou também um dos laureados com o Prêmio Nobel de Literatura, que era o Yeats, William Butler Yeats. E o Yeats ficou... Ele já tinha uma certa tendência mística, ele sim, místico. E quando ele se deparou com aquela figura que era o Tagore, com aquela qualidade poética e com a espiritualidade que permeava os textos do Tagore, ele ficou absolutamente apaixonado. Ele foi um grande incentivador. Foi ele a figura literária europeia que apresentou o Tagore para os demais, Ejard Pound e o restante do mundo literário. E quando a candidatura do Tagore com o Guitanjali, o livro de poemas dele, chamado de Oferenda Lírica, quando essa candidatura foi apresentada, houve uma reação, houve uma reação principalmente na Alemanha, e as pessoas queriam outros poetas. Como nós vamos julgar esse poeta que chega com um único livro, que na verdade foi uma tradução que o próprio Yeats ajudou a burilar, porque o inglês do Tagore não era o inglês de um falante nativo. E aí ficou aquela campanha, e houve inclusive um período, algumas pessoas que durante algum tempo fizeram verdadeiras agressões ao Tagore, uma mentalidade muito colonialista, muito preconceituosa, que dizia assim, ok, nós vamos premiar o indiano, e quem é o próximo? Os aborígenes, fulano, beltrano, aí citavam alguns países africanos, ou seja, uma manifestação profundamente preconceituosa. Ah, e agora que a gente começou a premiar pessoas não europeias, e que a gente não conhece, não gosta, então assim, era bem depreciativo, bem grosseiro, inclusive. Isso aconteceu na Alemanha, que tinha um candidato muito tradicional e muito forte, e ficou um clima bastante difícil. Por outro lado, as pessoas apresentavam o Tagore como ângulo indiano, então, você vai beneficiar a Inglaterra, então já entrou aí outra questão política e tudo mais, mas quem leu, e houve um membro da Academia Sueca, que eu não lembro o nome, que leu e que fez uma carta aos demais, e falou com tanta propriedade sobre a qualidade literária do que o Guitânjali, da espiritualidade dos versos, da beleza das construções, e disse, olha, nós temos que ser honestos, que premiar Rabindranath Tagore é ser justo, é o grande poeta que surge com um estilo completamente diferente de tudo que nós já tivemos, e com isso ele conseguiu convencer os outros membros da Academia Sueca, e logo o que se seguiu foi que dos 13 votos o Rabindranath Tagore teve 12, e foi, portanto, quase unanimidade, deve ter ficado alguém que ouviu a mensagem dos preconceituosos ou ficou na dúvida, mas foram 12 votos dos 13 a favor dele. É muito bonito lembrar que o Tagore recebeu essa notícia de ter sido laureado e tudo mais, quando ele estava chegando de uma aula que ele havia dado na universidade que ele fundou. Ele estava caminhando com os alunos dele e voltou, e ao passar na frente do correio, o mensageiro do correio, o responsável pelo correio, disse, tem um telegrama urgente para o senhor. E ele pegou e colocou no bolso, muito humilde, muito simples, o Tagore encarnava aquela figura do sábio, do guru, muito modesto, muito silencioso, muito meditativo. E aí ele guardou no bolso, e o agente dos correios, que obviamente sabia do conteúdo do telegrama, insistiu, não abra, por favor, abra, é muito importante. E aí ele abriu e era a notícia que ele tinha sido selecionado, o Prêmio Nobel de Literatura daquele ano, primeiro, primeiro não europeu, primeiro asiático a receber o Prêmio Nobel, e isso fez com que ele, os alunos explodissem de alegria e tudo mais, e diz a lenda, as memórias das pessoas, que ele mesmo continuou muito silencioso, muito tranquilo, sem festanças e tudo mais, e esse tipo de atitude, que inclusive permeia a poesia do Tagore, ela é muito própria de uma tradição indiana, você vê isso nos tratados do Buda, no Dhammapada, você vê no Bhagavad Gita, o Krishna ensinando para você, para o príncipe Arjuna, seja o mesmo, tanto na honra, quanto na desonra, mantenha o equilíbrio emocional, em qualquer circunstância, então o Tagore, ele se mostrou um hindu na essência, em toda a vida dele, é mais ou menos como Sócrates, que exemplificava sempre as coisas que escrevia, o Tagore faz isso, toda a literatura dele é permeada por valores que são muito caros, a filosofia do yoga, a filosofia sânkia, ao budismo, ao Bhagavad Gita, então, que é essa coisa do autocontrole, do se relacionar com a morte de uma forma muito serena, muito tranquila, é também aquele homem que, diante dos embates da vida, diante das pancadas que a vida traz, ele procura se portar com maior estoicismo, com a maior dignidade, então ele não perde a linha, e quando o contrário também acontece, quando você é laureado, escolhido, premiado, ele também se mantém sem os excessos, ele não sai para a rua gritando, escutando foguetes, o Tagore é aquele que recebe com um sorriso de paz, os elogios e as outras coisas, tem vários relatos dele na Europa agindo dessa forma, então, isso transpõe para a literatura dele, para os contos, para os poemas de Guitângele e dos demais, para aquela série de máximas morais e belos pensamentos que estão em pássaros perdidos, então, o Tagore, ele realmente vive o que escreve. Muito bom, Sônia, você me falou duas coisas muito interessantes, a gente vai falar que o Tagore não era só um poeta, ele era um contista, um teatrólogo, um pintor, e você falou um multididata em uma das suas palestras que eu já ouvi, um polímata, que eu adorei isso, um polímata, e você disse, e dentro do teatro, você traduziu, você estava falando do Correio, e aí eu já vou puxar a sartinha para um trabalho que você está fazendo agora, que vai estar sendo lançado essa semana, que vai estar aí para o mundo essa semana, vai estar pronto, que chama o Correio, e é interessante que na sua apresentação, que eu tive a oportunidade de ler, tive essa oportunidade fantástica de poder ter isso ser um dos primeiros a ler, você disse que o Correio, ele se encaixa perfeitamente nesses tempos que a gente está vivendo, nos 160 anos do Tagore, no meio de uma pandemia, no meio de tantas perdas. Conta um pouquinho mais desse teu projeto do Tagore. De verdade, eu não esperava retomar o trabalho do Correio. Já fazia algum tempo que eu me apaixonei pela peça, fui traduzindo muito devagar, há uma série de dificuldades, porque a peça foi escrita originalmente em bengale, e ela foi traduzida há mais de um século, está no inglês mais típico do início do século, do início do século XX. Então, eu fui começando um trabalho muito devagar, e havia algumas referências no texto que eram muito próprias da cultura bengale, e eu não entendia. Então, eu não queria terminar assim, de qualquer maneira, eu queria entender exatamente todos os detalhes que estão em jogo nessa peça, que é muito simbólica. Então, demorou algum tempo e eu guardei, deixei na gaveta, ficou lá quietinho, fiquei estudando as questões da bengale, tentando entender a cultura um pouco mais da língua, e aí, em 2020, retomou. Deixa eu só fazer um parêntese, porque às vezes as pessoas não sabem o que é o bengale, né? Eu acho que valia a pena às vezes a gente deixar, né? O que é o bengale? O que é a região? Agora ele nasceu aonde? Só para fazer essa conexão. Pois é, o bengale é a língua que é falada, você sabe que tem vários idiomas e dialetos na Índia, né? Não se fala só o ringe, né? Tem o djarati, tem os demais. E o bengale é um dos idiomas que é falado na língua, na Índia. E é a região de, chama bengale porque a região é de bengala ocidental. e o Tagore nasceu ali, né? Calcutá fica nessa região de bengala ocidental. Então, o Tagore nasceu numa mansão da família dele, de família rica, e nasceu numa mansão chamada no local de Oraxanco. E fica no coração de Calcutá. E é uma região da Índia de pessoas muito bonitas, né? Em que se usa o Sari, as mulheres usam o Sari com um estilo muito próprio. E tem uma língua que é, um idioma que é muito reverenciado, que é muito cultivado, e tem algumas pronúncias de forma um pouco diferente do Hindi e tudo mais, mesmo em nomes que são comuns as duas línguas. Então, é uma região muito bonita, uma região cultural... Ih, tropecei. Culturalmente riquíssima e, assim, pessoalmente minha região favorita. Ali floresceram grandes poetas, grandes pintores, grandes cineastas e, assim, uma efervescência cultural e, de uma forma diferente, não é como ali pelo sul da Índia, pela região de Mumbai, que tem uma cultura diferente. O que eu vejo em Bengala é uma sofisticação cultural praticamente irreproduzível. E, assim, mas isso é tudo muito pessoal, é o meu gosto. Eu gosto da sofisticação que permeia a arte e a cultura de bengala ocidental. E o Tagore nasceu nesse meio, numa família de artistas, numa família, a gente pode dizer, entre aspas, aristocrática e, numa família extremamente sensível às questões sociais. Então, uma família que propunha reformas religiosas que pudessem aprimorar a sociedade indiana. Uma família extremamente aberta a toda e qualquer manifestação artística, cultural, do Ocidente, do Oriente, eles eram muito ávidos por conhecimento. E o Tagore nasceu justamente num período que se chama o Renascimento Bengali, o Renascimento cultural, histórico, sociológico, e acabou por se tornar a figura mais importante desse período. Ele é absolutamente extraordinário, um polímata, um homem que se interessa por mil assuntos, que escreveu sobre vários assuntos, não só literariamente, não só como ficção, mas textos sobre, mais de cunho filosófico, escreveu textos sobre ciência, sobre educação, escreveu sobre nacionalismo, o Tagore tinha um pavor dos excessos que o nacionalismo fazia com as pessoas, inclusive numa das viagens dele ao Japão, bem antes da Segunda Guerra, ele escreveu um livro que ele praticamente, esse livro não está em português, nesse livro ele praticamente antecipou o que viria a acontecer no Japão durante a Segunda Guerra, ele ficou muito preocupado com o excesso, o certo radicalismo que ele percebia no movimento nacionalista que acontecia no Japão, então assim, era um homem que estudava física, que tentou conversar, tentou não, que conversou com o Einstein, que dialogou com o Bertrand Ruschel, que é espetacular também, e cujos livros valem muito a pena a gente conhecer, um pensamento gigante, e que tem algumas diferenças muito grandes com relação ao pensamento do Tagore, mas os dois estabeleceram belos diálogos de pessoas grandiosas que, apesar de não terem a mesma opinião sobre determinados assuntos, conseguiam dialogar sobre isso, e essa é uma arte que a gente meio que está perdendo essa capacidade de ouvir quem tem uma opinião ou pensa ligeiramente diferente ou profundamente diferente da gente, e o Tagore tinha isso, então, por exemplo, com o Gandhi, ele também tinha, eles eram amigos e tinham uma série de pontos de vista coincidentes, eles ambos lutavam pela independência da Índia, e mesmo assim eles tinham diferenças de visão, o Gandhi era um homem um pouco mais tradicional com relação aos costumes na Índia e não com relação ao sistema de castas, nisso os dois criticavam, combatiam, achavam que era uma injustiça e que deveria ser eliminada, que deveria ser entendida, inclusive, de uma forma completamente diferente, e não como um mecanismo de exclusão que acontecia. E o Tagore, apesar destes pontos de vista coincidentes com o Gandhi, ele era muito mais à frente do seu tempo do que o Gandhi. Ele deu ao Gandhi, diz-se, não tem nenhuma prova concreta, mas é bastante aceito, que foi o Tagore quem deu ao Gandhi o título de Mahatma. Grande alma, Mahatma. Então, muito amigos mesmo, vários registros de momentos deles dois juntos, e, ainda assim, o Tagore está bem, bem além do que o Gandhi. o Gandhi ainda tinha uma relação de chefe da família, de provedor, aquela coisa mais tradicional, que ainda hoje sobrevive em grande parte da Índia. O Tagore, não. A família do Tagore era uma família em que as mulheres eram educadas. Inclusive, os casamentos ocorriam muito cedo mesmo, as meninas ainda bem no fim da infância, começo da adolescência, para que elas fossem para instituições, para serem educadas por dutores, e depois, quando chegasse a idade dos casamentos, se consumarem, de fato, elas poderem ter o mesmo nível sociocultural dos maridos. Isso é fantástico. É fantástico. E foi nisso que o Tagore acabou conhecendo o Kadambari, que era a cunhada dele, era a mulher, de um dos irmãos dele. Eles tinham uma diferença de idade pequena, mais ou menos uns quatro anos, ela era um pouco mais velha, e ela veio para a família dele assim também, para... Ela era de uma família um pouco mais pobre, e ela foi educada para estar ali no mesmo nível intelectual do marido, ela não se submeter. o que se tem de registro, poucos registros dessa mulher, é que ela era uma poetisa excepcional, que ela era uma espécie de parceira literária do Tagore, ela foi uma mulher que era capaz de dar opiniões para ele desde muito cedo, então, ele a ouvia, e ela era uma espécie de musa, porque o Tagore, quando ela chegou na família, o Tagore tinha acabado de ficar órfão, então, os dois praticamente passaram toda a adolescência juntos, e se diz que é dedicado a ela que um dos grandes romances de Tagore, de Broken Nest, o Ninho Quebrado, sobre a solidão de uma mulher casada na Índia, foi inspirado nela, essa cunhada, grande amiga, e provavelmente um grande amor da vida do Tagore, há várias teorias sobre os dois serem apaixonados e tudo, ela se suicidou pouco depois do casamento do Tagore, e as pessoas costumam exagerar, atribuir isso, dizer que ela era apaixonada por ele e tudo mais, outras pessoas, biógrafos menos dados a essas coisas emocionais, atribuem a solidão que ela ficou após o casamento dele, e esse romance, ele é pungente, porque mostra um homem indiano do começo do século XX, olhando com uma sensibilidade para o drama daquelas mulheres solitárias, oprimidas, que enfrentavam casamentos arranjados, é belíssimo, é um livro muito, muito emocionante, e certamente onde o Tagore purgou na literatura a solidão e a dor que essa mulher tão querida passou, e ele testemunhou, então, os dois. Sônia, esse é um livro que eu não tenho, The Broken Nest, The Broken Nest, eu vou procurar e vou ver se eu acho, não deve ter em português, né? Eu não lembro de ter a tradução, porque eu tenho em inglês, pois é, eu tenho em inglês, e você tem quase todos os livros do Tagore, a minha coleção do Tagore está toda em inglês, aí me pegou essa parte. E eu vou até mostrar para as pessoas, porque você estava, você está em trânsito, não tem jeito de você ficar carregando o livro por causa da nossa live de hoje, mas, você falou, a gente está falando, quem não viu o Tagore, esse bonitão aqui, ele é lindo mesmo, que a Sônia falou, ô Sônia, mas, e você começou, e o Tagore era também, como você dizia, eu vou pegar aqui, também era uma artista, todas as, também pintava, também fazia, eu estava tentando achar uma foto dele com o Gandhi na hora que você estava falando, mas eu não achei aqui, eu achei muito legal, olha a viagem dele para o Japão. Olha aí, essa foto é emblemática. Observa como ele se vestia bem, tradicional, ele mantinha essa postura do sábio, sabe aquele sábio de filme, aquela coisa que a tradição colocou, que tem um sábio hindu, um sábio chinês, e realmente aquele homem muito calmo e tudo, o Tagore ele encarnava esse tipo. E à medida que ele envelheceu com essa barba, esse cabelo, é lindo demais, eu sou apaixonada. É verdade. E tenho aqui uma foto, você ainda não chegou nesse caso, mas a gente está falando que é a foto dele com Einstein. Com Einstein, foi um encontro memorável. favorável. E que está neste livro aqui, essa conversa na religião do homem, que também foi traduzido por esse professor que é professor Hermógenes, que tinha essa coleção na Record, fantástica, coleção Libertação Humana, que quem puder comprar no Sebo vai achar coisas lindas. Mas, a gente vai voltar lá no Correio. para você acabar de falar dessa história e aí eu queria que você misturasse, porque aí perguntar assim, gente, mas por que a Biblioteca Demonstrativa do Brasil vai estar falando do Tagore? Porque falar do Tagore, acredito eu, é falar de poesia, é falar do mundo sensível, do mundo da arte, a criatividade, assim como a poesia, o teatro, a pintura, são todas as artes. E a gente precisa estar cultivando esse tipo de movimento para não vivermos assim como a escritora Lina, que eu até separei um pedaço que eu ia ler aqui agora, mas acho que vai ficar muito maçante para ler, mas que ela, e eu concordo com ela num livrinho que eu tive de um brasileiro chamado Rafael Cardoso, que eu separei aqui, que a gente encontra um mundo que caminha, a gente tem tanta informação que ali, posso ler esse pedacinho, Sônia? Claro, por favor, eu sou a convidada. Da importância, por que a gente está falando do Tagore, Sônia? Porque a gente está falando do momento que a gente está passando, porque a gente está aqui celebrando, na biblioteca principalmente, a arte. E aí, uma coisa bem interessante, em plena era da informação, o real conhecimento começa a cair em desuso, começa a cair em desuso. Por esse simples motivo, o mundo caminha célebre para a ignorância e daí para o medo, o fanatismo e a destruição dos valores culturais mais importantes dos últimos séculos. novos templos de grossura, aí no dizer de Lina Bobardi, parecem nos aguardar logo adiante e lutar contra isso é o dever de toda pessoa que pensa. Por isso, esse, estava escrevendo sobre a importância da poesia, da importância da leitura, da gente ter capacidade. E eu acho que o Tagore ele traz uma coisa que é a religião sem a religião, é a espiritualidade sem a religião, não é verdade? Sim. Que o seu livro que você traduziu, o Correio, trata tanto sobre a morte, sobre a perda. Então, por isso que eu acho que é tão importante trazer o Tagore e trazer você, Sônia, para falar também desse Correio, porque a gente está vivendo um momento de perda, a gente está vivendo esse momento de Covid, tantos estão perdendo pessoas amadas, tantos estão passando por momentos e o Tagore traz uma mensagem muito interessante que eu queria que você compartilhasse. Sim. Acabo que eu vou me empolgando, eu vou pulando de assunto em assunto. Eu adoro, eu adoro esses superlinks que você faz, essas ligações, que eu acho lindo. E falar da mulher também, do Tagore, falar dessa musa dele, como é importante de um cara de 1800 falando sobre a importância da mulher numa sociedade que eu acho que é tão travada, eu acho que tão ainda medieval, vamos dizer, medieval, acho que é antes do medieval. Há uma série de dificuldades que estão consolidadas há milênios na Índia. É muito difícil mudar uma tradição milenar, é muito complicado, é muito consolidado. O Tagore fazia críticas muito pertinentes, mas eu não vou me perder dessa vez, eu vou ficar no Correio e depois a gente volta nessa questão ainda. Vamos, que eu vou mostrar outras coisinhas, a gente vai falar como é que ele chegou no Brasil, a gente vai falar sobre Cecília Meirelles, vamos falar um pouquinho sobre o Guilherme de Almeida, mas agora eu quero o Correio. O Correio. o Correio é uma peça e por isso que eu a retomei, depois de tanto tempo parada, aprendendo e tudo mais sobre a cultura bengale, eu retomei em 2020 justamente porque de repente eu lembrei, gente, nós estamos no meio de uma pandemia, do lado de fora das nossas casas há uma doença mortal que nos ameaça e a única forma de nós escaparmos dela é se nós ficarmos dentro da nossa casa. Então, nós tivemos reações fortes a ficar dentro de casa, a lidar com essas perdas avassaladoras. Você perde a saúde, você perde pessoas amadas, por vezes você perde a própria vida. Então, nós estamos exatamente na posição que o personagem principal do livro está. O que que nos conta o Correio? O Correio é a história de um garoto que na primeira cena ele recebe logo um diagnóstico de que ele está gravemente doente, ele está, ele tem poucas chances de sobrevivência. É uma peça sobre essa situação que nós nos vemos hoje. A qualquer momento nós podemos ir, é a hora de partir. E como é que o Tagore trata essa questão da possibilidade da morte, de você estar doente e, no caso do personagem, o médico diz, você não pode sair de casa. Se essa criança sair de casa, ela corre risco de morte. Espera aí, gente, deixa eu tomar um golinho aqui de água. Toma um golinho e eu esqueci de trazer minha água, você acredita? Então, o Tagore ele lida com essa exata questão, doença, possibilidade de morrer e ter que ficar trancado em casa. Como que se desenvolve a peça? O garotinho impedido de sair, ele pede para ficar numa janela. Que também há um enorme link com a nossa vida hoje, porque é pela janela dos computadores, dos celulares, os windows da vida, que nós nos conectamos com uma série de desconhecidos. É incrível, quando eu li essa apresentação, eu achei fantástico, depois quando eu li, eu falei, meu Deus, ele está numa janela, bem o que ela disse, a janela do nosso computador. é incrível ter ligações. É incrível, um século, mais de um século escrita, e é muito atual. E o garotinho então senta naquela janela, como você sabe, e passam pela rua os desconhecidos, passam o vendedor de coalhada, passam o vigia, passam crianças, passam uma vendedora de flores. e a maneira como essa criança interage com pessoas desconhecidas, sempre de uma forma muito criativa, muito doce, muito afetuosa, muito nobre, deveria servir como uma grande reflexão para nós. Nós, nas nossas janelas, nem sempre somos tão generosos, somos tão compreensivos, somos tão pacientes, somos tão nobres. E a criança é, a criança oferece a cada desconhecido um presente afetuoso, um presente amoroso. Então, é nesse aspecto um exemplo extraordinário para nós, um exemplo, uma oportunidade de reflexão. O seguinte o momento seguinte em que o Tagore aborda é como vai acontecer o momento mais importante da peça, que é a morte da criança. A criança, desde o começo, você sabe que a criança morre, e a peça de teatro é isso. há séculos a gente sabe que Romeu e Julieta morrem no final e a gente não deixa de ver o Shakespeare por conta disso. A gente sabe perfeitamente como as coisas acontecem. Pois bem, ao tratar a questão da morte, o Tagore consegue algumas coisas excepcionais. Primeiro que ele não escreve a palavra morte em momento nenhum, e ele não dá nenhum peso excessivo ao fato da morte estar próxima e estar chegando. Ao contrário, ele aplica todas as crenças, e nisso ele me lembra muito Sócrates, no episódio da morte do Sócrates descrito pelo Platão. É um homem que de fato acredita naquilo. A morte para o Tagore, como para o Sócrates, era um momento de libertação, um momento que faz parte do nosso ciclo da existência. Eu imagino que seja muito fácil apenas falar na hora que nós estamos envolvidos, que a nossa vida, que a vida de um ser amado que está em jogo, isso nos atinge de uma forma muito violenta. Mas aí é que entra esse poder mágico da literatura do Tagore. Ele te oferece a morte de uma forma completamente inesperada e diferente da que nós ocidentais temos. A morte é um momento de volta à natureza, é um momento de pacificação, é um momento de sabedoria, de ir até o fim da jornada de uma forma muito, muito grandiosa. E ele faz isso com uma criança e coincidentemente inspirada na morte do próprio filho dele. Então, nós não temos o Tagore falando teoricamente. Ele perdeu a criança dele também. com 11 anos de idade o Shamindranath morreu de cólera. Era o filho que era a grande esperança dele. Era a culminância de uma série de perdas. O Tagore perdeu primeiro a mãe, depois ele perdeu a cunhada, preferida, amiga, depois ele perdeu a esposa, a esposa dele morreu com 29 anos de idade, em seguida ele perdeu uma das filhas, ele só tinha quatro filhos. Então, morreu a primeira filha, em seguida morreu esse garotinho, restaram dois filhos a ele e perdeu o pai também. Então, ele vinha de perdas, como a que nós temos, como todos os seres humanos enfrentam. E ele escolheu fazer dessa perda um momento de conforto para ele e para as demais pessoas. Isso está muito presente no correio. A criança morre, mas você não sente nessa morte nenhuma, assim, ninguém nem chora quando a criança morre na peça. As pessoas se envolvem num clima de paz, você tira a lâmpada artificial, abre as janelas, deixa ver as estrelas, a luz que entra já é a luz da natureza, você tira as coisas do mundo material, a lâmpada artificial e acende as estrelas. Então, isso é a essência da espiritualidade do Tagore. É muito bonito, a maneira como ele retrata isso é a maneira como ele disse que reagiu ao instante exato da morte do filho dele. quando ele disse que ele tinha vontade de dizer ao médico calma, calma, ele vai ficar bem e ele dizia que na hora que o filho dele parou de viver aqui nesse nosso mundo, ele saiu, olhou para todas as estrelas do céu e ele imaginou que o filhinho dele tinha atravessado um grande oceano e tinha chegado a salvo do outro lado. E aí ele disse e eu sei que o meu filho descansa no coração do infinito. Isso eu te confesso agora que me emocionou. Eu acho que isso essa imagem do coração do infinito é muito interessante, é linda demais. É bela, é muito bela e muito confortadora para nós. eu lembro que ao ler esta frase que inclusive eu coloquei no prefácio do correio, essa descrição do que está agora, eu falei numa carta, eu pensei nos meus próprios amigos, nas pessoas que eu perdi, nos meus pais que já foram, apliquei e fiquei, a partir desse dia, eu apliquei para mim, né, que grande valor tem a poesia nessa hora. dizia, olha, os meus mortos também estão descansando no coração do infinito, seja o que for esse infinito, o Tagore nunca diz isso, há uma figura, acontece isso, isso, o Tagore nunca oferece essas certezas que normalmente as religiões oferecem, grandes certezas, não, acontece assim, você morre assim, acontece em seguida isso, 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 não, ele não faz, ele usa palavras que são comuns a todas as religiões, né, você está no coração do infinito, há uma paternidade divina para quem, para quem acredita, então, qualquer pessoa de qualquer religião lê o Tagore e consegue, e consegue perceber este, e eu uso muito essa palavra, este perfume de espiritualidade que existe na poesia dele, em toda a literatura dele, e para finalizar, o Correio, durante o desenvolvimento da história, a criança que está doente pergunta o que é uma construção que há diante da casa dela, da criança, e o vigia responde, ah, esse é o novo Correio do Rei, e a criança começa a pensar numa forma de escrever para o rei, né, de perguntar ao rei, enfim, estabelecer um contato com o rei, e isso irrita muito o chefe da aldeia, que é um homem muito mundano, muito dado a, 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 assim, como é que eu te explico, é muito ligado em status, em poder social, muito vaidoso, e tudo mais, e aí o, o chefe da aldeia, que é um valentão, humilha a criança e fala, como assim você vai escrever para o rei, e tudo mais, é, é a cara de quem é muito, muito ligado, né, nas estruturas sociais, e tudo mais, bem, e, e, o mais bonito disso, é que o Tagore faz, dessa figura do rei, do que é dono, do correio, essa figura é uma figura da, da divindade, da forma como as pessoas acreditam, de forma, o que quer que seja, o rei é essa figura divina, a criança estabelece, intui que é essa, é essa figura, então a linguagem é toda dupla, é toda dúbia, a criança também intui que o rei não é um rei totalmente material, como o tio, como o chefe da aldeia, acredita, que é algo que liberta, que a vai libertar, que a vai retirar daquele, daquele sofrimento muito grande que, que a criança está, porque em alguns momentos o, o Tagore descreve, a criança sente muita dor, ele, ele está sofrendo muito, e há frases muito bonitas do tipo, ele diz, o médico não me deixa sair, e o vigia, que é um símbolo do tempo, responde para a criança, um dia vem um médico maior e nos liberta de tudo isso, inclusive dos médicos da terra, e é muito interessante, a maneira como o Tagore constrói, então é tudo muito simbólico, muito simbólico. É muito interessante, Sônia, eu acho que esse livro vai estar brevemente disponível aí na Amazon, para várias, para todo mundo, né, poder adquirir, e obrigado por você ter trazido o Tagore de volta, né, de volta à Berlinda, de volta à luz, eu acho que é muito importante, e aí eu quero, a gente está chegando aqui no nosso final, mas entender por que o Tagore e como o Tagore chegou no Brasil. Você poderia contar um pouquinho dessa história? A gente, você, né, falou que ele chegou na mão do Tagore em umas melhores traduções para um poeta, né, que aí eu vou mostrar aqui, que é o Guilherme de Almeida, né, para quem não conhece, um grande poeta brasileiro, tradutor, não traduziu só o Tagore, mas também traduziu uma tradução que eu gosto muito dele, que eu tenho, mas aqui não vou pegar, Derruda Kipling, né, para quem também não conhece, quem escreveu o Mogli, né, e tem aquele poema lindo que chama Si, né, o If, né, que é fantástico, mas essa é uma edição de 1932, que é, segundo a Sônia, aí, uma das melhores traduções do Oferenda Lírica, né, do Guitanjali, que a Sônia também me ensinou a falar, porque eu falava errado, falava Gitanjali, porque é com G-I, tá vendo, mas é, fala Gitanjali, e aí, né, Sônia, mas queria te falar que teve uma mulher na vida do Tagore no Brasil, né, que foi Cecília Meirelles, que é, eu vou pegar aqui, enquanto você vai falando dela, né, quem era a Cecília Meirelles, ela se apaixonou pelo Tagore, né, e aí, eu tenho uma edição que a Sônia também tem essa, ela me confessou, que foi produzido pelo Ministério da Educação e da Cultura, tempos, tempos, 1949, não é, essa edição aí, essa edição aqui, que está nas minhas mãos, foi dada pelo meu, foi me presenteada pelo meu amigo Edmilson Caminha, que já esteve aqui com a gente na Biblioteca Demonstrativa, essa minha edição aqui, a sua deve ser de quarta, a minha de 1961, né, e, olha quem são os tradutores, Abigail Renaud, Cecília Meirelles e o próprio Guilherme de Almeida, né, é, é fantástico, então, quer dizer, eles trouxeram o Tagore, renasceram o Tagore no Brasil, né, trazendo esse, esse movimento que o Tagore trazia, Sônia, e você também já me falou que o Tagore também tinha um movimento meio ambiental também, né, de respeito a esse, à natureza, né, ao sagrado da natureza. Sim, sim, e isso acontece com vários poemas, você vê também com vários poetas, você vê também no Fernando Pessoa e tudo mais, né, essa, essa, esse amor, essa delicadeza no trato com a natureza, né, você, eu acho que é muito próprio da, da, de um certo tipo de, de poetas muito, muito sensíveis. Ah, nossa Cecília, que eu também sou absolutamente apaixonada pela Cecília Meirelles, Cecília fez coisas, grandiosas, os poemas delas são excepcionais, são, ai palavras, ai palavras, que estranha potência a vossa, que coisa mais linda que é a Cecília, né, romanceiro da Inconfidência, grande, grandioso, os livros para crianças, ou isto ou aquilo, enfim, Cecília é, é, é um dos orgulhos do Brasil, pessoal da biblioteca, leiam a Cecília Meirelles, que é, nossa, junto com a Iuda Hust, nossa grande, nossas duas grandes poetisas, maravilhosas, enfim, Cecília traduziu muitas obras de Tagore, muitas, inclusive eu tenho aqui a, a versão em português dessa coleção, que eu acho que você tem também, Tagore, que é a do, do prêmio Nobel, a sua está muito mais forte, é a mesma, sim, que legal, essa é de francês? não, é a minha em português traduzida pela Cecília, que é uma das... Ah, mentira, eu não tenho essa. Faço ter inveja, no momento, Cecília está em Nova York, amanhã Cecília vai ao Metropolitano comigo, então, essa é uma tradução maravilhosa, Cecília está no auge, Cecília traduziu a mesma peça que eu traduzi agora, olha aí. Com figuras, esse livro tem figuras feitas pelo Picasso. é uma coleção inteira de prêmio Nobel, de literatura, só autores premiados com o Nobel, são dezenas de volumes, eu tenho vários deles, inclusive Kipling e tudo mais, mas essa edição não é de Guitângele, Guitângele, oferenda lírica, Guita quer dizer canção, em Hindi e em Bengali também. Então, o Guitângele é um conjunto de poemas de uma tal espiritualidade que rendeu o Nobel ao Tagore, então é algo muito raro de encontrar, um estilo muito único e absolutamente belo. São poemas de amor tão bonitos que você pode, inclusive, confundir um pouco, achar que eles são poemas de um amante para o outro, duas pessoas de carne e osso, ou você pode achar que são poemas para Deus. Eles são divinamente construídos. São 103 poemas na versão ocidental que nós temos, mas o Tagore, na verdade, juntou o que ele considerava os melhores poemas dos livros dele na língua original, em Bengali, e então traduziu e depois o Yeats aprimorou o inglês apenas. Deu algumas sugestões de troca de palavras, as orações ficarem mais palatáveis ao leitor de língua inglesa. E, enfim, a Cecília traduziu Chaturanga nessa coleção aqui, porque a sua está em francês, a Catrin Vá, algo assim. Ele usou a quatro vozes, porque Chaturanga é um jogo de quatro, são quatro partes, quatro personagens principais e tudo. lembra um pouco a estrutura que a Amy Tan usou com o Clube da Felicidade e da Sorte, que ela fez com o jogo de mahjong, só que o Tagore fez 100 anos antes com o jogo de xadrez. Chaturanga é o nome do xadrez também na Índia. E é um belíssimo, belíssimo livro que a Cecília traduziu, e a Cecília traduziu o Correio também, a tradução dela, que está nessa edição que você mostrou. Ainda está com uma linguagem ali da década de 50 ainda, então algumas coisas na minha tradução estão um pouco diferentes da que Cecília fez, mas eu te confesso que eu respeito demais, porque eu leio bem a linguagem dos anos 40, então eu acho a tradução da Cecília linda, linda, linda. E eu não sei de quem é o direito autoral, mas também deveria, junto com o nosso Correio, ficar à disposição dos nossos brasileirinhos. E é engraçado, mas uma das coisas que eu acho interessante nas traduções, que são várias visões, e eu acho que ao traduzir você até brinca, ninguém fala por Deus, agora, não sei o quê, como você estava brincando, mas eu acho que também tem um valor aí, eu tenho que te dizer, no teu estudo introdutório sobre o livro, antes de começar o livro, você faz um estudo introdutório sobre o Tagore, sobre o Correio, e isso também acrescenta muito valor à obra. Então eu acho muito legal, porque eu sempre gosto de dizer que para a gente apreciar mais ainda o livro, é sempre bom a gente conhecer um pouco mais o escritor e o momento onde ele se encontra, o momento onde ele vivia. Eu às vezes acho que agora ele é muito atemporal, porque ele fala de coisas que são muito nossas, família, natureza, amor, essas coisas universais da poesia, casamento, tudo. Então quer dizer, morte, vida, espiritualidade, isso tudo. E por isso que eu acho que o teu livro traz então uma coisa que eu gostei muito, é esse estudo introdutório que traz certos aspectos, por exemplo, essa que você fala se não fosse isso eu não tinha visto o Correio e eu não tinha lido o Correio ainda. E eu li a primeira vez no teu livro e eu fiquei assim, eu fiquei impressionado. Então quer dizer, essa é, por exemplo, a Cecília, obviamente, traz, eu tenho vários livros que são diretamente, por exemplo, direto só a tradução e eu acho que falta esse estudo introdutório para explicar para as pessoas quem era o poeta, por que ela traduziu, porque a nossa Cecília Meirelles escolheu o Tagore para traduzir. Cecília se apaixonou. Se reverberava com aquilo que acreditava. E eu acho que é um dos valores, eu gosto muito quando tem sempre esses estudos introdutórios antes dessas traduções, vamos dizer assim, e nem digo que o Tagore é um clássico, porque na verdade eu acho que ele é cult hoje, vamos dizer assim, poucas pessoas o conhecem, e trazer ele, e ele surgiu, eu vejo assim, numa época, 1960, 1970, ali, onde a gente tinha movimentos hippies, liberdade, e essa pegada ecológica também era trazida nele, ele tem um livro fantástico, chama-se O Jardineiro do Amor, que traz muito, que faz também essa brincadeira de amor, natureza, isso tudo junto. O Jardineiro é bem isso. E que, aí te pergunto, ok, o Brasil teve, a gente teve um, faz cara assim do Tagore, né? E eu acredito que a gente esteja voltando nisso. O que você acha, Sônia? A gente está voltando nessa, estamos tentando resgatar essas fontes da poesia, de uma sensibilidade universal, vamos dizer assim? Eu acho que sim, eu acho que até com essa coisa de nós ficarmos muito reféns de uma situação inusitada, a literatura se tornou mais essencial e essa literatura mais delicada, mais sofisticada, né? Porque a prosa e a poesia do Tagore são muito sofisticadas, né? Aquela pergunta inicial, será que as outras obras que a gente não conhece, a pergunta que a Europa se fazia na época, será que as outras obras desse homem que a gente não conhece são tão boas quanto o Gitanjali? Quando se começou a publicar os outros romances, A Casa e o Mundo, Gora e todos mais, você viu que sim, que era um escritor extraordinário. Então, assim, Cecília e o Guilherme de Almeida com as suas magníficas traduções, viram, né? Um grande poeta reconhece o outro e viram essa coisa, trouxeram para nós e agora, neste momento de enorme necessidade de uma espiritualidade, e eu falo no sentido mais amplo possível como o Tagore usava, neste momento, essa poesia, que é uma poesia balsâmica, é uma poesia de reflexão filosófica, ela é, ela se torna cada vez mais essencial para nos restaurar por dentro, para nos fortalecer para esses enormes embates. Se alguém com tantas perdas como Rabin Granat Tagore conseguiu fazer uma literatura tão bela, tão confortável, tão consoladora nestes moldes e a partir, e nessa circunstância, nós que o lemos também temos condição de fazer isso. A mim, o Correio conforta muito, como o Guitânge ali me conforta muito, é o tipo de literatura que eu termino e eu me sinto num ambiente mais de paz, eu sequer tenho religião, e no entanto, como me alcança essa poesia tão plena de valores belos e de conforto espiritual. Uma última coisa que eu acho importante dizer é que essa característica de conforto espiritual, ela não só me alcança ou te alcança por nós gostarmos tanto do Tagore, e teu pai certamente a ponto de te dar o sobrenome da família do Tagore. o que eu queria te dizer é que durante muito tempo, durante quase um século, esse livro, o Correio, ele trouxe conforto espiritual para centenas de pessoas, ele foi encenado inúmeras vezes na Europa e na Índia, e em duas ocasiões, pelo menos, em grandes momentos de dor da humanidade, ele foi essencial. Foi durante a Segunda Guerra, com o avanço do nazismo, numa tradução do André Guider, lá na rádio francesa, se leu na rádio francesa, na véspera da entrada das tropas de Hitler em Paris, se leu O Correio. É muito forte você pensar que é uma literatura de resistência, de resistência amorosa aos embates da vida. E, mais do que isso, no gueto de Varsóvia, crianças órfãs que eram cuidadas por um grande pedagogo, que era o Janusz Korczak. Ele era um pediatra, um grande educador, que ainda hoje é reverenciado no mundo inteiro e ele tinha uma escola no gueto de Varsóvia e nessa escola ele abrigou os órfãos das famílias judias que tinham sido levadas para o campo de concentração. A censura nazista proibiu a peça, mas o Korczak encenou essa peça quando ele soube que as crianças também iriam para o campo de concentração. Ele encenou com as crianças para prepará-las de alguma forma para o enorme sofrimento que viria para a possibilidade de morrer, para a possibilidade de ficar preso. E aí ele encenou com as crianças em julho de 1942, fazia um ano que o Tagore tinha morrido, e 15 dias, 18 dias depois, ele e as crianças foram levados para Treblinka e eles morreram na Câmara de Gás. Ele se recusou a deixar as crianças irem sozinhas. Ele foi com elas, ele era um homem muito influente e ele poderia ter escapado, houve inúmeras oportunidades, ele recusou todas elas. Ele foi com as crianças dele até a estação, entrou no trem e morreu com elas em Treblinka. Então, assim, é uma história muito grande. É fantástico, muito fantástico. Sônia, a gente está, para o final, já temos aí um pouco da hora e eu selecionei aqui um poema, na verdade, só um versinho de uma edição que foi me dada pela minha tia Filomena, lá de Portugal, e do meu tio Oscar, que hoje já é falecido, dessa edição da Alciri, Alvin, uma editora portuguesa, e que fala, que eu achei interessante na nossa conversa, que chama O Ano Moribundo, que eu acho mais ou menos o que a gente passou, né? E vou fechar com ela, se você quiser também fechar com uma, eu acho que a gente a gente pode, a gente pode fazer, mas a gente está chegando e eu depois quero que você me fale onde é que a gente te encontra, né? Para que a gente, outras pessoas aqui da biblioteca possam te procurar, saber mais do teu trabalho, né? Saber mais dos teus outros, dos teus livros e de o que você está fazendo, eu sei que você tem, junto com o Cláudio, né? um grupo de arte, né? De arte e cultura aqui em Brasília, e vocês tocam isso aí, né? Nessa ponte Brasil, Brasil-Estados Unidos, que é muito legal, que é o Senhor Corvo, né? Sim, o Senhor Corvo, Artes do Imaginário. Artes do Imaginário, por ela, por esse selo que está saindo aí, o Correio. Mas, vou ler só esse pedacinho. Por favor. O dia acaba, as sombras da morte adensam-se. No fim do caminho ocidental, o sol poente, pródigo da despedida, reúne com ambas as mãos os seus tesouros. Na confusão das cores, vejo o horizonte luminoso da morte. A grandeza da vida. Só isso, que eu também não vou ficar, né, lendo muito, mas, é a grandeza da vida que a gente está comemorando hoje, com 160 anos, né, do Tagore, que foi dia 7, não foi? Dia 7 de maio. Dia 7 de maio. 160 anos. Quero te agradecer muito pelo seu tempo, tá? Agradecer. O que agradeço. é uma gratidão de todos nós, é uma gratidão aqui pela toda a equipe, a equipe aqui, né, agradecer ao Marcos Linhares, ao João, que está aqui fazendo essas mágicas tecnológicas para a gente poder estar se falando juntos, né, e agradecer a todo mundo que está aqui nos assistindo hoje, saber um pouco mais de um poeta, vamos dizer assim, né, que batizou muitas crianças com o seu nome aí no Brasil, e hoje tem, tem dois, olha, aqui em Brasília eu sei que tem dois Tagores, eu e mais outros dois, é, mas nunca consegui encontrá-los, já fui atrás, etc, mas a gente nunca conseguiu se encontrar, quem sabe. E aí eu queria que você falasse, Sônia, onde é que a gente te encontra? no Facebook, com o meu nome, que está aí escrito na tela, e no Instagram também, e é onde eu coloco, também tem um blog, que depois eu passo, e aí vocês colocam também, e onde eu escrevo sobre, faço crônicas, e textos, blogs de viagem, bom, e, claro, na Senhor Corvo, Artes do Imaginário, aí você me pergunta, por que o Senhor Corvo? É uma referência ao poema famoso do Edgar Allan Poe, The Raven, o Corvo, né, então, Edgar Allan Poe, eu adoro, grande, grande poeta, e nós fizemos esse centro, uma espécie de centro cultural virtual, e nós estamos fazendo uma série de palestras, e uma série de iniciativas, entre elas, a tradução do livro do Tagore, a edição dos nossos livros de contos, né, A Página em Branco dos Teus Olhos, já foi lançado, eu tenho alguns outros livros, tenho livro histórico, lançado pela editora do Senado, chama História de Oiapoque, que conta a história da 500 anos da fronteira norte do Brasil, e a gente prepara algumas outras coisas, mas, em geral, a Senhor Corvo oferece uma série de atividades virtuais, sobre ópera, sobre pintura, sobre literatura, sobre arte em geral, então, e uma boa parte da programação é gratuita, né, nós vamos ter a professora Carmen Lícia, falando sobre a arte na Rota da Seda, daqui a um mês, e o aniversário do Fernando Pessoa, que é grátis, e que nós vamos trazer uma pessoa da família do Fernando Pessoa, para falar sobre ele, então, assim, o pessoal da biblioteca, que gosta do Fernando Pessoa, nosso grande poeta da língua portuguesa, também está convidado, o site é www.senhorcorvo.com.br e eu agradeço muito pela oportunidade, voltar em Brasília, quero ir à biblioteca, maravilhosa, com certeza, estaremos lá, de braços apertos, te esperando, com livros, com certeza, muito obrigada, e espero que com um café, quem sabe, né, que partilhe, por favor, Sônia, mais uma vez, obrigado, a todos, o meu obrigado também, vou fechar com uma frase do Tagore, na verdade, um pensamento, sobre livro, que eu acho que é muito legal, falei aqui para a coisa, que é, um livro aberto, é um cérebro que fala, fechado, um amigo que espera, esquecido, uma alma que perdoa, destruído, um coração que chora, um beijo para todo mundo, brigadíssimo, João, obrigado a todos, e espero nos vermos, no nosso próximo encontro aqui, da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, tchau, tchau, gente, tchau, Sônia, tchau, querido, muito obrigada, eu que agradeço, Tchau, Amém.